E com goi ela fica suave, com dois ela já desce Com copo ela pira, com a garrafa ela enlouquece Essa novinha braba, olha as curvas, escuta o que eu vou te dizer Esqueme simboladão, fechadão pro DJ tornado da MPD Se liga no papo, que eu mando de mansinho Cantando, improvisando, mandando devagarinho Se liga no papo reto, que eu mando boadão Se liga, ai Zé Polvinho, presta atenção no refrão Sabe por que? Ó, então Ô Zé Polvinho, não tenta não Eu tô com funk e dele eu não abro mão Querem tentar me derrubar, mas não vou conseguir Sou guerreiro, sou funkeiro, nunca vou desistir Ô Zé Polvinho, não tenta não Nós tá com funk e dele não abro mão Muitos tentaram me parar, mas não vou conseguir O meu destino tá traçado, é cantar CMC Sabe por que? É de novo, ó, ó, ó É novinha Desce até o chão Manda quadradinho Me chamando de patrão, caralho Senta, rebola, novinha Desce até o chão Manda quadradinho Que eu te dou a condição, caralho Senta, rebola, novinha Desce até o chão Fechadão com o DJ Tornado Aí, meu irmão Finalizou 2013 É o ano do sucesso, mano Não desapredita Tudo nosso MC Risco 2013 Fechadão com o DJ Tornado Pernambuco Vamos que vamos É nóis